Ainda não é sábado, já estou bêbado, andar de cagado, mamado, warido Quadrena, pico, nova, tatu, dama, não sou pra ti nem pra tu Tua papá gosta de bebê, adresse babá, tipo bebê Rabuda com silicone, dança só o nome da Johnny Dá número do teu telefone, aponta no meu smartphone Te aviso, não se apaixone, não bato bem, sou camone Tem que entender que pausione, toma o nosso deparicione Que animal faz este som? Abelha Mogalã está com abelha, M fatal está com abelha Joel Timber está com abelha, West Marola está com abelha O Jô está com abelha, Tito Carmo está com abelha O Frank está com abelha, Rony Weiss está com abelha Bruno M está com abelha, Mocadáf está com abelha O Alder está com abelha, as rabudas estão com abelha No B.I.M. estão com abelha, no Don K.U. estão com abelha DJ Soltão está com abelha, Buddy Milton está com abelha Analy está com abelha, os bravesos estão com abelha Gamogue bem nunca é mito, se dizem que o mito é mito Participa no meu The Voice, malandragem no Roll Royce Mexa a bunda, sexta ou segunda, gira rotunda, drena e desbunda Tipo corcunda, minha lata afunda, com o teu dama então me confunda Chote na super VIP, tipo o Drake a gravar clipe Fininha com o rabo grande, daí a notícia se expande Os tropeços fecharam a copa, Dragança Gomes é a tropa Tenho um filho, só falta mãe, é sempre assim que eu conquisto Amor pra mim sou de mãe, paixão pra mim sou de Cristo Mas moça se deu sorriso, me fez perder o juízo